Como muitos adolescentes, não tinha uma oportunidade nem objetivo de vida. Foi então que conheci a Guarda Mirim de Moarama, que me trouxe a esperança de um futuro melhor. Aprendi lições de responsabilidade, de caráter. Me ajudaram a ser um aluno melhor, oferecendo aulas de reforço escolar. Pessoas que zelam pelo meu bem-estar, oferecem o melhor que podem como alimentação, capacitação profissional e outras atividades. E me encaminham para o meu primeiro emprego. Assim é a Guarda Mirim de Moarama.